Persistência. Nada pode substituir isso. Não há substituto. Não há substituto para isso. Persistência é uma palavra que tem tanto poder. Persistência. Estabelecer uma meta, ter um sonho e não parar até conseguir o que deseja. A persistência é uma qualidade dos vencedores. Acredito que está dentro de todos nós e se estiver dentro de todos nós, deve estar dentro de você. Nada grande pode ser alcançado sem persistência, porque nada grande vem para aqueles que desistem quando as coisas ficam difíceis. A vontade de persistir nos desafios. A força de perseverar em tempos difíceis. Isso é o que vai te levar de baixo para cima. Poucas pessoas têm persistência. E é por isso que muitas pessoas não têm a vida que desejam. O segredo é começar, continuar e nunca, jamais.